Fala galera, sejam bem vindos ao canal do 2john, estamos hoje para mais um vídeo da série Inferno de Balas, e o game de hoje é um dos meus favoritos, é o Gunbird 2 do Dreamcast, bom, já jogamos o Gunbird 1 do Saturno, e eu já falei para vocês que o Gunbird é um dos meus two-mups favoritos, na verdade é o meu cool-in-up favorito, inclusive eu já fiz um vídeo falando sobre isso, esse vídeo está aqui na descrição, vou deixar na descrição para vocês verem onde eu falei sobre aqueles que eu considero os 10 melhores cool-in-ups, os shumups do gênero cool-in-up, os 10 melhores cool-in-ups na minha opinião, então vou deixar aí na descrição para vocês darem uma conferida depois nesse vídeo, ficou bem legal, recomendo que você assista. Bom galera, esse game é a continuação de Gunbird 1, e ele foi lançado para o Dreamcast, infelizmente não teve versão do Saturno, mas ele já saiu em diversas outras versões, agora eu não vou conseguir nomear, lembrar de todos os consoles que já saíram esse game, ele tem gráficos assim bem legais, essa versão saiu bem no comecinho da vida do aparelho, e cara, pode-se dizer que é um corte praticamente perfeito, muito bom de se jogar, pode ser jogado de dois, ele também é um cool-in-up igual ao primeiro game, e melhorou praticamente todos os aspectos do original. Vamos lá conferir esse game? Deixar ele bate-papo, vamos conferir? Vamos lá então contigo. E esta também é uma tela de escolha dos personagens, o tempo é bem curtinho, como vocês estão vendo ali, 9 segundos, eu sei que dá para abrir até a Morrigan, cara, do Darkstalkers, mas vamos jogar aqui com a Merion, eu joguei também com ela no primeiro game, vamos jogar com ela, que é a minha personagem favorita. E aí começou galera, vamos lá. As mecânicas são similares, cara, basicamente o mesmo jogo. Tem que atirar em tudo que se mover, temos um botão, temos 3 bombas né, inclusive, temos que pegar power ups, e os power ups são iguaizinhos, o do game Striker nos 1945, que é da mesma produtora né, a Psycle. Essa empresa, a Psycle, ela fez várias dobradinhas aí com a Capcom né, de jogos aí onde ela produziu os jogos, e a Capcom distribuiu eles. Se não me engano esse aqui também foi um desses casos né, acho que a Capcom distribuiu esse game aqui no Dreamcast, se não me engano, se não me falho a memória. Por isso a gente tem também a Morrigan do Darkstalkers aqui, nesse game. Como eu disse, o jogo pode ser jogado de duas pessoas, as mecânicas são bem parecidas com o primeiro game. O lance também dos diálogos ali né. Sempre esses vilões aparecem ali no game né, sempre pra se dar mal. Parece um pouco com o lance que acontece no game Yatterman também do Saturno né, só que ali a gente joga com os vilões né, que vai enfrentando os mocinhos da história. Aqui não, aqui a gente joga com os mocinhos mesmo, e os vilões vão aparecendo toda hora nos chefes ali só pra se dar mal também. Apertando e segurando o botão, a gente pode mandar um tiro concentrado ali, mas ele depende do nível que ele tiver ali né, no caso ele tá no nível 1 ainda, tem que ir atirando nos inimigos pra aumentar aquela barra, subir pro level 2. Quando ela tá no level máximo, dá uma explosão muito boa que tira bastante energia dos chefes. Essas cenas animadas aí eu não tenho certeza se elas tem também no arcade né, com os diálogos. No primeiro jogo também tinha esse lance dos diálogos, mas só nas versões dos consoles né, a versão do arcade era muda esses diálogos aí, tinham eles mas eram mudos, não tinham dublagem né. Agora não tem certeza que eu nunca acho que eu nunca joguei essa versão do arcade, até joguei mesmo a do Dreamcast. Se eu vi, eu vi bem pouco assim no Mami, em algum lugar assim. Aí você pode correr atrás aí, você tem diversas maneiras de jogar ele, pode jogar aqui se você tiver um Dreamcast, eu recomendo jogar no Dreamcast. Se tiver, não tiver um Dreamcast, tenta baixar um emulador pro seu computador, ou pra onde você estiver jogando, e tenta baixar esse game também, porque como eu costumo dizer o importante é você jogar os jogos, não importa como né, da forma que você puder, da forma que der pra você fazer. Não precisa fazer loucuras né, entrar em mil prestações, ou comprar um Dreamcast Dreamcast só pra dizer que tá jogando ali no console real né, você tem que fazer aquilo que tá dentro das suas forças né. Mas lembrando que sempre o importante é se divertir né, não ter o console pra dizer, ou pra aparentar pra ninguém né. O importante é sempre jogar, de forma que você puder... Ah não soltei a bomba cara, apertei o tempo pra tacar o tiro concentrado. Olha a bomba dela. Pior que ela tava cheia de bomba né cara, acho que tinha uns 5 bombas ali. 4 ou 5 bombas. Manda um monte de pirulito ali. Ahahahah Ah, não acredito. A cara tá dando muito mole cara, comecei bem. Mas como sempre começa a dar mole, com nada. Segura o pirulito. Ah Esse jogo ele tem muitas, muitas similaridades com Strikers de 1945, que é incrível que pareça né. É da mesma produtora, alguns itens são emboraizinhos. E até o lance ali da bomba, do tiro carregado, é bem parecido. Até o desenho ali, até esse Spire Up que a gente pega igualzinho. Corrozinho. Cara, eu detesto quando isso acontece. Segura o pirulito então. Toma, toma o coelhinho. Eita boca. Caraca, o bicho. Tento me aproximar dele pra acertar ele, ele tira mais. Que engraçado. Agora tá cheio de bomba, mas vou ficar segura não. Seguro o pirulito vocês. Até os personagens se parecem um pouco com os do Yatterman né. Essa mulher assim né, meio a vilã né. Junto com os serviçais dela ali. Pra quem não viu né, é o tal do Bokan Chuipatsu. Que saiu pro Saturno e pro Playstation. Um surpreendente jogo de nave aí. Completamente diferente, nunca tinha visto. E cara, sensacional. Já fiz vídeo dele aqui no canal. Eu recomendo que vocês assistam cara. Ficou muito legal. Dá uma procurada aí na playlist do Inferno de Balas e procura aí o Bokan Chuipatsu. Que é com a galera do Yatterman. Não consegui dar continue aqui cara, com esse jogo. O jogo é bem facinho. Consegui dar continue... Segura o pirulito irmão. O pirulito foi lá embaixo só. Ah não acredito que eu tô dando muito mole cara. Não é possível cara. Tem alguma coisa dando errado aqui cara. Tem alguma coisa... Tem alguma coisa... Alguma coisa errada não está certa. Eu desviei da bala. Eu tinha desviado da bala. Não tinha como minha bala me acertar ali cara. Tá roubado. Tá roubado. O jogo tá roubando galera. Tá roubando. Não é o tio John que é ruim não. O jogo tá roubando. Tá roubado. Tachou. Inferno de bala. Fazendo jus ao nome da série. Queria que tivesse aberto a morregan aqui e eu ia jogar com ela, cara. Vou tentar abrir ela e depois jogar de novo esse game pra jogar com ela. Segura o pirulito, rapaziada. Ah não, aí já era. Segura o pirulito. Vambora, vambora pro fight. Não dá um espaço pra eu ir, que desgraçado. Tá com ela, irmão? Segura aí o pirulito, então. Não, não, pirulito. Acabou minhas bombas. Agora eu tô ferro. Sem bomba. Sabia que eu ia morrer, cara. Tava abusando demais já. Segura o pirulito, desgraçado. Toma. Segura o coelhinho também. Segura o coelhinho e pirulito. Isso morre, caralho. Não morre não, maluco. Desgraçado. Resistente pra caraca. Agora eu lembrei porque eu gosto mais do primeiro Gunbird do que desse aqui, cara. Apesar desse aqui ser melhor em todos os aspectos, se a gente for comparar, tecnicamente... ele é melhor, mas ele é mais ladrão, é mais roubado do que o primeiro. O primeiro acho que é mais humano. Você consegue virar tranquilo aí com... Ah, peraí, cara. Não teve nem espaço ali pra eu ir ali, cara. Esse aqui é mais roubado, é menos... é mais covarde a dificuldade dele, cara. E às vezes ele te dá pouquíssimo tempo de reação, cara, e você fica sem espaço pra ele. Ah, agora começou a sacanagem da fase voltar toda vez que morre. Legal. Começou. Isso aí tem em todos os jogos da Psycle, cara. Chega um ponto que o jogo continue... Ahn... Para de... O jogo para de deixar o continue e fazer você continuar do ponto que você está. Você é obrigado a voltar a fase. Então eu sou obrigado a mandar pirulito em todo mundo, parceiro. Ahn! O cara que ela manda pouco pirulito, né? O cara que ela enche a tela de pirulito ali. Eu fui obrigado, cara. Não tinha por onde correr. Simplesmente não tinha por onde correr. De novo, pessoal. Igualzinho do Yatterman. Essa galera do Yatterman, né? Ela é mais conhecida pelo pessoal que jogou aí o... Taxunoco vs Capcom do Wii, né? Jogo de luta, né? Que uniu os personagens... Os desenhos dessa produtora, né? Ah, caraca! Porque realmente eu não me lembro dele ter passado em nenhuma... Emissora aqui no país, né? Tá sem bomba. Pouquíssimo espaço para escapar. Pirulito na cabeça dele, maldito. Eu não vou conversar com você não, tá na última vida, irmão. Pirulito na cabeça! Caraca, na última vida, na última bomba. Se ele não morre, já era. Tava todo perdido. Agora sabe, eu sei que não vou conseguir passar essa fase com essa vida, né? Eu vou até me matar logo de uma vez. É isso que vocês querem? Me mata logo de uma vez. Para recomeçar, né? Esses bichinhos... Já vi que eles estão aqui para me forçar a gastar... A minha bomba, né? No Strike de 1945 acontece isso. No primeiro Gunbird também, né? Tem o começo das últimas fases... Tudo assim, cara. Tem um monte de inimigo feito só para fazer você gastar... Ah, cara, eu não acredito. Cara, eu soltei a bomba, cara. Feito só para você perder vida e perder as bombas. Ah, cara. Eu perdi tudo, cara. Não pode me matar. Vai, me mata. Perdi tudo, já mesmo. Mata, vai. Mata. Mata logo de uma vez, vai. Quando eu quero morrer, ninguém me mata. Pô. Engraçado. Vamos de novo. Você não pode ficar gastando a bomba. Você tem que guardar elas. Principalmente por momentos que você vai precisar. E vai precisar muito lá na frente. Tacou. Quero ir lá para o outro lado matar o outro, mas não consigo. Estou ligado a jogar uma bomba ali. Estou ligado a jogar uma bomba ali. Estou querendo me forçar a jogar outra bomba ali. Estou ligado a jogar outra bomba ali. Tive que jogar uma bomba para não morrer, cara. Estou até agora não deu uma bomba. Só me ferro gastar. Vou sair daqui, cara. acho que eu vou discutir contigo? Pirulito irmão! Pirulito irmão, sem conversa, ele não é chafão ainda não hein, estou conseguindo sobreviver não sei como velho é a única bomba e coelhinha que eu tinha não tinha para onde correr né, não tinha, onde que eu ia correr ali? Pirulito em geral irmão mais pirulito Ha, podia acabar só naquilo ali né Ah, caô maluco, tu viu? Sem chance, sem chance, pirulito então na tua cara o cara conseguiu matar, o cara começou na apelação dos disparos ali rápido e estamos chegando, acredito que talvez seja essa a última, ou se não for a última penúltima já né vamos recomeçar a fase com as vidas cheias ali né Caraco! Boa! O jogo deixa completamente sem espaço, sem ter o que fazer, se não ganhar uma bombinha Ah, ganhou uma bomba, salvadeira Legal, olha o espaço que eu tenho para escapar ali, nenhum Última bomba Última bomba Com certeza que essa aqui deve ser a última fase Com certeza que essa aqui deve ser a última fase Caraca, quase deu maluco Caraca, quase deu maluco Perdi vida sacanagem Ahhhh Esse aqui era o último chefe já Perdi vida, bomba, tudo, tudo de graça Agora sim Eu ia morrer Ia morrer cara Na hora que eu ia morrer eu toque a bomba Tinha uma bomba cara, desgraçado Tenho certeza que ele vai me enviar alguma coisa Tenho certeza, sabia Caraca Caraca Envolta tudo Fazer o que? Acho que o jogo ia dar esse mole para mim Chega um ponto que eu não Absolutamente não tenho O que fazer Para não ser jogar uma bomba Vamos lá Vamos usar o máximo de bombas né Temer E depois Tchau 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 um chato meu irmão, morre de jeito nenhum um chato meu irmão, morre de jeito nenhum caraca maluco, eu não acredito cara, eu não acredito um chato meu irmão, eu não quero guardar as bombas para o chefão, ele vai vir vendo essa porcaria o que importante é não ficar perto dele né deixa uma bomba agora eu lembrei porque eu gosto mais do Gumburg 1 isso aqui ela deu um demais cara dando guarda ao máximo de bombas que eu posso para enfrentar esses chefes agora é que não dá consegui, vamos lá isso é não morrer agora isso aqui chega com 3 vidas aí tá brincando com ele não praticamente duas, com 3 vidas e várias bombas aí no chef, vamos ver quase que ele me pega, maluco quase que ele me pega agora acabou agora acabou agora acabou agora acabou eu vou me despedindo eu vou me despedindo de vocês espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa o seu like se não está inscrito no canal e gostou do conteúdo se inscreva também não esqueça de dizer que outros jogos de nada vocês gostariam de ver os Tio Jones nessa série e também peço para vocês se inscreverem no canal secundário de lives do Tio Jones o link para esse canal está na descrição tá bom? lembrando que é lá que vão acontecer as próximas lives do canal do Tio é lá que estão acontecendo já as lives do canal do Tio tá ok? agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui grande abraço e até o próximo vídeo tchau tchau